Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Fala conectados, eu sou Ivaquino e estou chegando com mais uma informação para o nosso canal. Nove denúncias contra Carol Conká do BBB 21 foram arquivadas pela Justiça do Rio de Janeiro, seguindo orientação do Ministério Público, informou o colunista de TV Daniel Castro, na segunda-feira, dia primeiro. De acordo com a publicação, as queixas contra a cantora e apresentadora tinham como base seu comportamento contra principalmente Juliette Lucas Penteado, que deixou reality após beijar Gilberto. A decisão de não levar diante as denúncias contra Carol foram tomadas por juízes da primeira e da segunda vara criminal da cidade entre os dias onze e vinte e cinco do mês passado. Inscreva-se no Famosos na Web no YouTube e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Famosos na Web!